Tem coisas das viagens que a gente trabalha viajando que quando a gente parar de viajar a gente vai demorar muito para esquecer ou até mesmo talvez que nunca esqueça momentos como esse você vendo coisas que você acha maravilhosas e no meu caso essa questão de natureza, de mar, de ave, de árvores a fauna e flora brasileira que eu acho maravilhoso, magnífico, muito bonito e a gente como não temos condições financeiras de fazermos alguns tipos de passeios, de aventuras assim a única maneira que temos é momentos como esse que você sai para trabalhar e aí se depara com a natureza linda com a natureza fabulante dessa daí e aí você usufrui um pouco disso dentro do seu trabalho já que você não teria nunca provavelmente condições de vir em turismo para conhecer lugares tão magníficos, tão bonitos para você estar brincando, fazendo pegadas na areia brincando, lembrando de seus filhos em especial de Natal que eu digo porque essa questão de brincar, de correr na areia para criança não tem a paria não mas é evidente, lógico que eu lembro-me de todos os meus filhos são cinco e eu amo cada um deles na minha opinião de maneira igual todos os cinco eu amo de coração sem diferença de um para o outro eu amo meus filhos, podem ter certeza disso que eu amo